Olá, nesse módulo nós vamos apresentar um método muito importante chamado Word2Vec. Esse é um método que vai fazer o embedding, ou seja, vai transformar as palavras de um texto em vetores de entrada e esses vetores serão usados para o pós-processamento em diversas tarefas que nós vamos ver daqui para frente. Então, primeiramente, nós vamos apresentar esse modelo Word2Vec em várias partes. Vamos começar agora com o modelo básico, as ideias principais. Então, primeiramente, vamos nos fixar no nosso objetivo. O nosso objetivo é gerar uma representação vetorial de palavras. Nós temos umas palavras cuja representação a gente viu pode ser por um one-hot, que é uma representação enorme, que tem o tamanho do vocabulário e somente um um na posição representante a uma palavra e zero em todas as outras. E nós vamos querer gerar um vetor de tamanho arbitrário. Aqui está representado com o tamanho N. Pode ser 50 ou 100 ou 64, 128, algum número desses aqui. É totalmente arbitrário. E é uma representação que vai servir depois para uma série de processamentos. É uma aprendizada, dizer, não supervisionada. Nós vamos aprender essa representação simplesmente fornecendo uma quantidade muito grande de textos. Palavras em contexto. E por uma quantidade muito grande, isso aqui, em geral, é pelo menos da ordem de centenas de milhões de palavras. Aí, alguns milhões de sentenças que a gente vai fornecer. Pode chegar até bilhões de palavras em muitos casos. E é um modelo baseado em co-ocorrência estatística, dizendo o seguinte, que palavras que ocorrem em contextos semelhantes vão ter uma representação muito parecida. Então, a gente vai tentar identificar palavras que ocorrem mais ou menos no mesmo lugar do texto. Essa é uma ideia antiga, que diz-me com quem andas, que eu te tirei qual é o seu significado. Com quem és, uma palavra é conhecida pela companhia que ela mantém. Então, a ideia de que a companhia que a palavra mantém dá o significado da palavra. Os contextos em que ela aparece, dá o significado da palavra. Na verdade, nós temos dois modelos aqui, um chamado Skip Graham e outro Continuous Bag of Words, que eu vou explicar como é que eles diferem, muito simplesmente. Então, basicamente é o seguinte, nós temos um contexto que nesse modelo básico é apenas uma palavra, vamos dizer, a palavra que ocorre depois da palavra foco. Nós temos a palavra foco e o contexto dela é a única palavra que ocorre depois dela. Então, no caso aqui, rei é o contexto de primeiro, primeiro é o contexto de o, de é o contexto de rei, etc. Então, a gente vai fornecer um par, que é o contexto e a palavra foco. Então, a ideia é, vamos fornecer o contexto e vamos tentar prever a palavra foco. E a partir daí, nós vamos gerar a representação da palavra. Ou seja, palavras que aparecem logo depois de rei vão ter uma representação muito parecida. Palavras que aparecem logo depois de Portugal vão ter uma representação parecida e assim por diante. Então, nós temos uma palavra de entrada, um conjunto de palavras de contexto e palavra de saída, que é a palavra foco, que é aquela palavra que a gente quer prever. Então, aqui nós temos um modelo simplificado, o modelo Cibow, que é o modelo de Continuous Bag of Words. Eu vou explicar a diferença do Skip Graham e o Cibow já já. Então, nós temos um vocabulário enorme, tamanho, sei lá, em português, 150 mil palavras, alguma coisa assim. Nós temos duas matrizes. A primeira que vai transformar a representação one-hot, que é uma representação que tem m, é um vetor de m posições, onde todo mundo é zero menos uma, em uma posição que representa a palavra, para uma representação vetorial de tamanho n. Então, a primeira vai pegar o contexto e transformar em um tamanho n, e depois vai pegar o tamanho, e a segunda matriz, a matriz W' vai pegar essa representação W de tamanho n, e vai tentar gerar a palavra foco, que é uma representação one-hot da palavra de saída. Então, nós temos uma representação one-hot da palavra de entrada, ou do contexto de entrada, e uma representação one-hot da palavra de saída, e no meio do caminho ele vai fazer uma compactação para um vetor de tamanho n, pequeno, muito menor do que o tamanho do vocabulário, e depois expande novamente. Então, basicamente, essa ideia, o modelo é graficamente representado aqui. A gente tem a camada de entrada, que tem o tamanho do vocabulário one-hot, para a representação intermediária, que é essa hidden layer, e depois da hidden layer para a representação da saída, que é a palavra que a gente quer prever. Então, a gente vai inserir o contexto aqui, transforma na representação intermediária, e gera a palavra de saída aqui. Basicamente, esse é todo o modelo, é uma deep learning, que não é deep nada, tem profundidade 2, na verdade, a gente vai ver que a probabilidade 2 nem é 2, é muito menos que 2, a probabilidade, eu estou chamando 1,5, mas é para dizer que essa segunda parte aqui é abreviada. Não tem nenhuma função de ativação, por enquanto, vai aparecer na abreviação do treinamento dessa segunda matriz aqui, para fins de simplificação. Então, nós vamos ter aqui um modelo de profundidade 2, sem nenhuma camada de ativação, e basicamente são duas grandes matrizes. E o que a gente vai aprender, na verdade, são os pesos da primeira matriz. Para cada linha aqui, vai corresponder a uma palavra de entrada, na verdade, é uma palavra de saída, e a linha aqui é a representação desta camada, ou é a representação dessa palavra de entrada aqui, vai ser as linhas dessa matriz W. Essa é o que a gente vai considerar, aprendemos, é aquilo que transforma a entrada, o contexto de entrada, numa representação interna. Ah, só esse é o esquema do Cibou, você tem a X, que é a entrada, multiplica pelo W, dá a camada hidden, multiplica pelo W', gera a camada Y, a gente aplica um softmax aqui, para dar a probabilidade das posições, e vai comparar isso aqui com a palavra na saída, o output aqui, que é 0 e 1. Então, aqui nós vamos ter uma coisa que soma 1, aqui uma coisa que soma 1, só que aqui é tudo 0 e 1, que é a palavra que a gente quer prever, e aqui é aquilo que a gente conseguiu fazer no nosso processo. Só para mostrar para vocês, esse é o modelo Cibou. O modelo SkipGram é muito parecido, onde aqui, no modelo Cibou, nós temos na entrada o contexto, transformação intermediária, palavra que a gente quer prever, palavra foco. No modelo SkipGram, é o contrário, a gente vai colocar na entrada a palavra foco, vai transformar em uma representação intermediária, e vai querer prever uma representação do contexto. Então, é só isso. O que muda é, um tem entrada, contexto, saída, palavra foco. Esse é o Cibou. O SkipGram é entrada, palavra foco, saída, contexto. Fora isso, os modelos são muito parecidos, não tem mais nada além disso. Essa é a representação esquematizada, e nós vamos agora a algumas definições do nosso modelo. Então, a gente tem que a representação é o one hot na entrada e na saída. A função softmax é uma distribuição de probabilidade, em que a gente vai, na verdade, qualquer vetor de números pode ser transformado em uma distribuição de probabilidade. Dessa forma, a gente, para cada posição do vetor, é elevado a essa posição de vetor, dividido por um fator de normalização, que é a soma de todos os ZIs, ou seja, E elevado a todo mundo. Então, isso aqui garante que a soma das probabilidades dá sempre 1, e é um número entre 0 e 1. E, para fazer o cálculo da loss, da perda, que a gente vai fazer a otimização, a gente vai usar a entropia cruzada, que nada mais é que PI log Q. PI é a probabilidade original e Q é a probabilidade estimada. Então, obviamente, a gente quer que a palavra da saída tenha 1 em uma posição e 0 nas outras. Isso, a gente nunca consegue isso. A gente vai tentar minimizar essa diferença entre a distribuição de probabilidade e essa distribuição ideal, que é 1, 1 e o resto tudo 0. E, com isso, a gente termina essa primeira parte aqui. Nós vamos detalhar mais agora o modelo na parte seguinte.